Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho e hoje eu trago pra vocês uma rotina capilar completa usando apenas uma marca que foi muito pedida por vocês. Hoje a rotina vai ser com a linha Meus Cachos de Cinema de Novex, né, em Beleze. E assim, gente, vocês pediram demais, eu sempre tô de olho nos comentários de vocês, né, e eu vi que vocês estavam pedindo muito, muito mesmo meus cachos de cinema. E eu confesso que eu tô bem curiosa pra saber se vai dar certo no meu cabelo, porque eu vejo que muitos de vocês usam e gostam muito, né, dá super certo. E eu quero saber se vai funcionar no meu cabelo, se o resultado vai ser legal, se realmente é isso tudo, né? Tô bem curiosa. Bora lá! Eu tô aqui, ó, com a linha completona. Eu comprei todos os produtos, assim, pra fazer tudo tintim por tintim, sabe? Eu queria testar tudo mesmo. Então temos aqui shampoo, condicionador, temos a máscara, esse potão aqui. Temos o creme de pentear, que também é um potão bem generoso. E o ativador de cachos. Eu vou ver como que eu vou fazer na hora da finalização, porque, enfim, não sei se eu misturo os dois. Veremos. Antes de tudo, né, como de costume, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. Ele tá bem, assim, bem ressecadinho hoje nas pontas. Ele tá bem esticado também, porque eu fiz bastante coque, penteado esses dias. Então ele já tá, ó, pedindo socorro. Aqui atrás, ó, ele tá mega embaraçado. Então, como hoje o meu cabelo tava bem necessitado, eu falei, aham, é hoje que eu testo esses produtos da linha Meus Cachos de Cinema. Mas é claro que cada cabelo é um cabelo, né? Então eu tô curiosa pra ver se realmente vai dar certo no meu tipo de cabelo, né, com as necessidades do meu cabelo. Então bora pro banho, partiu, lavar. Então vamos lá. Eu começo a desembaração do meu cabelo. Essa é uma coisa que eu faço sempre e que eu indico vocês a fazerem, né? Não comecem já aplicando o shampoo no cabelo todo embaraçado. Desembarassem antes com escova, cuidadosamente, porque isso faz toda a diferença. Depois que eu desembarassei, eu comecei a aplicar o shampoo. Então este é o shampoo da linha Meus Cachos de Cinema, da Embeleze. Diz que tem seis puríssimos óleos e manteiga de karité. Gente, são só óleos maravilhosos. Argan, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. E toda a linha também é liberada. E aí eu fui aplicando em todo o meu cabelo. Aqui diz que ele é um shampoo hidratante. Então ele tem essa textura mais cremosa, né? Mais perolada. E aí eu fui massageando bem ali no couro cabeludo. E apesar de ser um shampoo liberado, eu achei que ele faz sim uma boa espuma, sabe? E assim, a primeira impressão que eu tive é que limpou bem, mas também não ressecou ao extremo o meu cabelo. Não é um dos shampoos mais hidratantes que eu já usei, mas eu gostei. Uma coisa que eu senti é que as pontas ficaram bem sequinhas, sabe? Aí eu não sei se é do shampoo ou se era o meu cabelo que tava realmente muito ressecado. Agora é a hora da máscara de tratamento. Porque meu cabelo já secou bastante aqui também com a... porque eu tava com a toalha na cabeça. Essa daqui é a máscara de tratamento da linha. Gente, uma coisa. Os produtos têm a embalagem muito cheia. Então, às vezes fica até difícil a gente enxergar tudo que o produto promete. Porque é muita coisa e você fica até sem saber pra onde que você olha. Mas ao mesmo tempo, a embalagem é bem divertida. Segue toda a proposta da linha, né? Meus cachos de cinema. Então aqui diz... Esse no banheiro, luz, câmera, ação. Cena 1, modo de usar. Cenário, o seu banheiro. E aí eles vão explicando o modo de usar. Cena 2, você poderosa arrasando. Não sei o que aí. E aí vai dando as dicas, né? Eu achei interessante, né? Eles foram criativos nessa questão da embalagem, da identidade da linha. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ficou muito cheio. E eu tive até um pouco de dificuldade. Assim, eu bato o olho e não sei pra onde que eu olho. É uma máscara mais voltada pra nutrição. Eles colocaram a H, N, R. E colocaram aqui a etapa do cronograma nutrição. Tem os mesmos componentes, né? Os 6 óleos e a manteiga de karité. pH 3,4. Rende até 42 aplicações. Vem 1kg de produto. Enfim, gente. Essa máscara promete, viu? Ela tem essa consistência média. Não é nem tão ralinha. Mas também nem tão firme, ó. Eu consegui tirar do pote. Eu gosto do cheiro. Tem um cheiro bem característico, assim, dos produtos da Novex. Vamos lá, então. Vou começar dividindo aqui o meu cabelo. Eu vou focar muito nas pontas, que estão mais sequinhas, né? E como a máscara é nutritiva, eu espero que ajude aí nessas pontinhas mais ressecadas. Enquanto eu vou aplicando, gente, eu sinto que é realmente uma máscara de fácil absorção. O cabelo absorve rápido. Então, esse é um ponto positivo. E ela tem uma textura que é muito fácil, assim, de espalhar no cabelo. E eu realmente tô dando muita atenção aqui pras pontinhas. Pra gente ver se vai dar uma boa nutrida, né? Ah, gente! Tem um vídeo aqui no canal de finalização metade-metade com dois cremes de pentear da Novex, né? Da Embeleze. Então, eu vou deixar o link aí nos cards pra quem quiser assistir depois que terminar esse vídeo aqui. Prontinho! Tratamento aplicado em todo o cabelo. Coloquei a touquinha aqui pra gente deixar agir. E é isso! Vou deixar agir, acho que por uns 30 minutos. E eu volto pra gente continuar a rotina. Voltei! Eu enxaguei a máscara no tanque. Deixa eu contar pra vocês o que que eu achei. Enquanto eu enxaguava, eu senti que o meu cabelo tava muito, muito, muito desmaiado. Eu achei que ela realmente ajudou na nutrição. Sério, eu fiquei chocada com o brilho. O cabelo aqui agora, ó, tá sem produto algum. E o meu cabelo tava muito seco, gente. Precisando muito mesmo de cuidado. E ele já deu, ó, uma definição sem estar com produto nenhum. Eu tô, assim, chocada. Eu fiquei mesmo muito satisfeita. Com certeza quero usar de novo. E aí, depois que eu enxaguei a máscara, eu fui aplicando o condicionador. Ele tem também, né, a mesma pegada de toda a linha, os mesmos ativos. A consistência dele lembra muito a da máscara. E ele é aquele condicionador que quando você vai espalhando, ele vai formando aquela espuminha, sabe? E eu gostei também. Mas eu acho que eu tava tão impactada com o resultado da máscara que o condicionador pra mim foi normal, entendeu? Não foi nada, assim, que tivesse deixado de boca aberta, sabe? Já a máscara, gente, eu gostei, viu? Agora, vamos para a finalização. Como eu falei com vocês, tem o ativador de cachos e o creme de pentear. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando o ativador de cachos de forma geral em todo o cabelo, só pra ser a base da finalização. Porque ativador de cachos costuma ser mais pesado, né? Então eu vou aplicar um pouco aqui no início, só pra ser uma base mesmo. Como eu falei, né, ele também é liberado. Como eu falei, toda a linha é liberada, todos os produtos têm os mesmos ativos. Esse ativador de cachos, ele tem 500ml. Então agora eu vou começar a dividir e vamos lá pro nosso creme de pentear. O creme de pentear eu não achei que tem um cheiro forte, achei um cheiro mais sutil do que dos outros produtos, parece. Eu gosto mais do cheiro da máscara. Então vamos lá, esse creme da linha Meus Cachos de Cinema tem 1kg, então é um potão aí bem caprichado. E olhem só, eu tô surpresa porque ele tem a consistência bem firme. Não vai sair do pote com facilidade, então eu vou usar... Aqui é a escova, ó. É bem, bem, bem firme. Eu vou começar aplicando aqui em todo o cabelo. Assim, eu tô com uma expectativa alta pra esse creme, assim, com expectativa de que eu vou gostar. Porque eu tô confiando na indicação de vocês, viu? Vocês me indicaram muito esse creme de pentear. E os outros cremes de pentear da Embeleze que eu testei, né, que eu fiz a batalha de cremes, eu achei eles mais leves. Então acaba que eu não usei eles tanto assim, porque eu gosto de cremes mais pesados, cremes que ajudam a segurar o meu cabelo no day after. E eu tô com a expectativa de que esse creme seja nesse estilo, sabe? Então vamos ver. Vou borrifar só um pouquinho d'água, porque o creme é bem consistente. Então se o cabelo estiver muito seco, fica um pouco difícil de espalhar. Gente, eu não tô tendo miséria, viu? Pra aplicar o creme. Tô aplicando uma boa quantidade. E eu tô fazendo basicamente a minha finalização atualizada. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E aí nesse vídeo eu explico melhor como que eu divido o meu cabelo, os produtos que são os meus favoritos, assim, né, pra usar. Depois que você assistir esse vídeo, eu te indico também esse da finalização atualizada. Tô quase terminando, falta só essa última mecha. Fiz já o dedo liso aqui na frente. E, gente, esse creme desmaia muito o cabelo. Passa assim, né, faz tipo afetagem e o cabelo fica, sabe? Ele desmaia muito mesmo. Até tô dando uma amassada aí em algumas mechas. De tanto que o creme, eu sinto que ele deixa o cabelo assim, sabe? Ele parece ser mais pesado. Vamos ver como que vai ficar aí no resultado final. Prontinho. Cabelos finalizados. O que eu senti é que o creme ajudou muito na definição e no brilho. Mas vamos ver, né, depois que o cabelo secar. Eu vou deixar secando naturalmente. E aí eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei. E, gente, eu tô chocada com a definição e com brilho. Tá com um brilho assim, ó, surreal. Eu tô apaixonada. Olhem isso, gente. Sério, vocês arrasaram nessa indicação de creme, viu? Deu muito certo no meu cabelo. E o legal é porque muitas das meninas que me acompanham têm o cabelo parecido com o meu. E aí vocês indicam porque eu acho que vocês já imaginam que vai dar certo no meu cabelo também. Com certeza esse creme deu certo. Eu tô apaixonada. Deu realmente o resultado que eu tô gostando mais ultimamente, né? Que é bastante definição, brilho, enfim. O cabelo já tá quase 100% seco. Só por dentro mesmo, né? Como sempre, tá mais úmido. Mas olha só, gente. Tá muito definido. É isso, gente. E eu sinto que o cabelo tá nutrido também, sabe? Então além de definir, esse creme nutriu o meu cabelo. Claro que nessa parte aqui da frente tá um pouquinho mais seco, ó. Tão vendo? Essas partes aqui de cima são um pouquinho mais secas mesmo, ó. As pontinhas. Aqui também eu tava com uma tiarinha. Então acaba que, né, atrapalha um pouco a definir. Aqui no topo da cabeça o meu cabelo é mais ressecado também. Mas assim, o que é super normal porque essas partes do meu cabelo são mais assim mesmo. Então agora eu vou terminar de secar o cabelo aqui com um secador, desencolher ele do jeitinho que eu gosto. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E tcharam! Esse foi o resultado do cabelo mais desencolhido, né? Sério, gente. Eu amei o creme de pentear. Amei a finalização. Então agora, assim, no geral, eu vou falar pra vocês quais os produtos que eu mais gostei. A máscara de tratamento. Eu realmente senti uma diferença, assim, no meu cabelo. Gostei muito. Quero usar mais. Botão de um quilo. Rende muito. A gente ama. E o creme de pentear. O ativador de cachos eu quero testar mais, né? Testar talvez ele sozinho e tal. Mas eu imagino que o creme de pentear vai ser o meu favorito mesmo, tá? Me conta aqui nos comentários se você já usou algum produto dessa linha. Se deu certo no seu cabelo ou não. Vamos aproveitar aqui os comentários pra trocar dicas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti